Olá, bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre aos ouvintes da rádio Litorânea FM e das nossas mídias sociais. Bem-vindos ao Devocional Diário Cinco Minutos com Deus. Em cinco minutos, sua vida pode mudar. Estamos no propósito de oração, agosto, o mês da graça de Deus. Ore pedindo a graça de Jesus na sua vida e apresente, interceda em oração pela sua família. E daqui a pouco, vamos orar pela família. Esta semana, estamos no tema Desejo Cumprir a Vontade de Deus, fixando nossos olhos em Jesus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2 e 3, fixando os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, expresando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Considerem aquele que suportou tal oposição dos pecadores para que vocês não se cansem nem desanimem. Aleluia! É aqui que a batalha acontece, bem entre os seus ouvidos. Não é o que acontece lá fora. Nada externo pode derrotar você. Eu sei que essa é uma afirmação com a qual muitas pessoas não concordariam. Elas pensam, você não entende, eu tenho esses problemas financeiros, eu tenho esses problemas de relacionamentos, eu tenho que desistir, eu não tenho escolha. Mas você sempre tem uma escolha de acreditar em Deus e continuar lutando. Meu pensamento do dia, na verdade o que derrota você é como você pensa sobre as coisas. Você tem que aprender a controlar seus pensamentos, pois é aí que começa tudo na nossa vida. Fortalecer a mente com a mente de Cristo, fazendo a vontade de Deus. Vamos orar? Faz uma unção com o azeite da unção no alto da tua cabeça, apresenta os propósitos da oração e principalmente a sua família. Vamos orar a oração da graça redentora e salvadora. Aleluia! Deus querido, Deus amado, Pai, em o nome de Jesus nós entramos em tua presença nessa manhã, início de mais uma semana, mais um dia, aonde nós chegamos para render o nosso coração, a nossa vida, para estarmos sempre com os nossos olhos fixos no autor e consumador da cruz que é Jesus. Sempre temos sempre e sempre que é Jesus. Sempre temos que olhar para Jesus. Porque se nós deixarmos o que está na nossa mente, desmaiamos, desistimos. Nós começamos a seguir a vontade de Deus, mas nos deparamos com algo, com problemas que parecem possíveis. Mas eu declaro nessa manhã que hoje estará tudo da maneira como pensamos Determinará se experimentaremos a vitória ou desistiremos Eu declaro que o pensamento seja fortalecido pela palavra de Deus E a unção toda poderosa do Espírito Santo Para que o nosso pensamento seja sempre de fé Eu declaro a cura física, espiritual e emocional E que todos sejam libertos de todo o mal nessa manhã Bençoa essa semana, uma semana de vitórias Nós agora apresentamos a nossa família diante da tua graça, Senhor Intercedemos por eles Faz a obra do Espírito Santo no coração deles Porque nós temos falado de Jesus para eles Mas a obra no coração quem faz é o teu Espírito Opera, Deus Opera a obra redentora Opera a obra salvadora Salva nossas famílias Oramos, agradecemos em nome de Jesus Amém Amém, graças a Deus É monar Tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo Todo o tempo Deus é bom Os ouvintes da rádio Litorânea FM Todos os nossos ouvintes das redes sociais Convidamos você para esse domingo Dia 25 ao meio-dia Estaremos com o nosso culto em português Que está sendo uma benção Estarei pregando Quanto mais desejamos cumprir a vontade de Deus Mais nos parecemos a Jesus Que Deus abençoe você Amém Amém